Olá minha gente, me encontro aqui no Expo Minas e você confere no programa de hoje a 38ª edição do Congresso Mineiro de Municípios que é promovido pela Associação Mineira de Municípios 70 anos. É gente que faz e acontece e você confere nessa edição de hoje aqui. Melhor do que falar é conferir. Bem, me encontro aqui no Expo Minas e hoje nós vamos falar da Associação Mineira de Municípios 70 anos fazendo e acontecendo. Estou aqui com o nosso caríssimo presidente e que hoje também comemora praticamente um ano à frente dessa associação. Eu queria que você contextualizasse aqui o meu telespectador os temas, o que é a pauta de hoje aqui. Hoje nós estamos aí com mais de 600 prefeitos inscritos, recorde de público, recorde de participantes, tivemos que encerrar as inscrições até por segurança na sexta passada e estou há 11 meses aí frente à associação. Hoje nós queremos falar naquilo que o cidadão demanda lá na ponta no dia a dia, que são as políticas públicas. Então por isso desse Congresso, por isso o tema desse Congresso, falar de governança, falar de sustentabilidade e principalmente de inovação no tempo pós-pandemia é importantíssimo. É importantíssimo. Então a gente está muito confiante. São mais de 300 palestras que vão ter nesses dois dias. Temos uma palestra importantíssima aqui, que é a questão da reforma tributária, onde que impacta diretamente no cidadão. Bem, eu vejo, a gente acompanha a Associação Mineira e independente do Congresso aqui hoje, a gente vê gestões de vocês, a interação exatamente aí com o governo, sobretudo caravanas que se dirigem à Brasília, a seu convite, exatamente defendendo a voz do município. É, tivemos em março, também recorde na marcha dos prefeitos, a maior delegação do Brasil foi a mineira, levamos mais de 2 mil participantes. Tivemos um papel, um protagonismo importantíssimo da Associação Mineira no ano passado na aprovação da PEC 122, que se transforma em 128, que eu acho que foi um passo fundamental desde quando foi promulgada a Constituição em 88. É a primeira vez que a gente fala de pacto federativo e com consistência e a gente está realmente focado. Queremos o diálogo, não queremos o enfrentamento, mas queremos ser escutado. Por fim, temos uma feira aí, um sucesso, quantos estandos aí? São fornecedores para os municípios, não é isso? É, para você ter uma ideia, nós temos 300 estandos aqui e nas primeiras semanas também se esgotaram. Então, mostra o respeito, a credibilidade que tem hoje o Congresso Mineiro. Então, não é à toa que os expositores querem estar presentes da gente. E são parceiros, são parceiros que no dia a dia prestam serviços aí nos nossos municípios. E eles também querem replicar, às vezes, essas boas práticas para outros municípios. Também lembrando aqui, hoje vamos ter outro recorde para a nossa associação, que é a questão de afiliados. Vão chegar em 803 municípios dos 853. Então, uma coisa, assim, muito importante para a associação. Eu entrei e nós tínhamos 360 e poucos municípios. E hoje chegar em 800, então, mostra realmente que nós estamos no caminho certo. Parabéns aí, bom congresso aí. Obrigadão, obrigadão. Olha o Marcelo aqui, o Marcelo fazendo e acontecendo. O Marcelo lado a lado, aqui com a Associação Mineiro do Município, o SEBRAE, diretamente também o CDL, mas em prol da melhoria da qualidade de vida dos municípios. É isso aí? Isso aí é o propósito dessa parceria? É isso, Paulo. A gente está aqui, tanto a CDL tem o stand, quanto o SEBRAE tem stand aqui também. O SEBRAE é co-realizador nessa proximidade com o poder público municipal. É porque é na cidade que a vida acontece, é no município que a vida acontece, onde as pessoas moram, onde os empreendimentos estão. Então, a gente precisa ter esse tema dessa convenção, desse congresso aqui, desse ano, é muito importante. Uma gestão eficiente, uma gestão moderna. Olha o tema. Olha, a gestão, né, focado na gestão do município, uma gestão de qualidade, gestão moderna, uma gestão inovadora para isso. Nós, empreendedores, precisamos muito que as prefeituras facilitem a vida do empreendedor, ela crie ambientes de negócios favoráveis, ela entenda, a prefeitura, junto com o SEBRAE, entende no município o que tem de atração ali de negócios, potencializa o que já existe e traz novas opções para que o município possa desenvolver, gerar emprego e melhorar a renda das famílias. Marcelão e o SEBRAE fazendo e acontecendo. Prazer, grande abraço. Obrigado. Obrigado. Presidente, uma pauta para você aqui. Fortalecimento institucional da causa municipalista com os poderes na ordem do dia. O que existe nas cidades, Paulo. A pessoa não vive no Estado, não vive na União, os problemas estão aqui. E Brasília é sustentada pelos municípios. Está na hora de Brasília não sustentar. O dinheiro vai todo para lá e não tem voltado. Essa é boa, né? Pautas fundamentais. Mobilidade urbana. Não dá para as cidades ficarem tratando de ônibus sozinha. Tive com o Rodrigo Pacheco semana passada. O projeto estava travado dois anos, uma conversa destravou. Segundo, habitação. Essa nova fase do Minha Casa Minha Vida tem que trazer mais recursos, pensando não só em construir conjunto habitacional afastado, mas usar, por exemplo, prédio que está vazio no centro para retrofit. E ainda é fundamental, estímulo à economia. Nós precisamos gerar emprego nos municípios, oportunidade. E Brasília tem que largar os problemas de lá e olhar para a gente. Qualidade de vida também na ordem do dia? Com certeza. E qualidade de vida a gente está falando, sobretudo, de melhora. Em temas que são muito sensíveis, como saúde. Nós viramos, acredito eu, a página da pandemia. Temos que voltar a ter recursos para cirurgia eletiva, para hospitais muito bem pensados e tratados. Isso tudo só vai sair com o fortalecimento dos municípios. O cargo mais importante que existe em uma federação de vereador. Porque a gente sabe a dor que está sentindo na rua, na calçada, no bairro, enquanto Brasília está um pouco distante. Então é hora de ouvir a gente. E a gente tem que brigar junto a favor das cidades. Vale, garoto. Parabéns aí. Um abração. Bem, nesse 38º Congresso da Associação Município, você vem trazer também, através da Codeng, a contribuição. Exatamente. No ano passado, nós fizemos uma parceria, um convênio com a associação, para poder desenvolver um observatório. Vai ser lançado hoje o Observatório dos Municípios, onde é uma plataforma que reúne informações nos municípios e ajuda os prefeitos a fazer a gestão. Então é a ordem do dia, como você falou. E a plataforma ficou maravilhosa, vai ajudar bastante a vida dos prefeitos. Vai ser apresentada aqui hoje. Exatamente. Vai ser lançada aqui hoje. Ok. No mais, novidade? Está viajando aí com a comitiva, com o governador? Eu me junto hoje ao comitivo do governador em Nova Iorque. Nós vamos lá buscar investimento, trazer mais investimento para Minas Gerais. Fala assim, vem comigo, é isso? Vem comigo. Chega junto. Vem participar do congresso. Ok, um abração. Obrigado, um abraço. Prefeito, hoje todos os prefeitos aqui, todos com uma pauta em comum, mas todos com uma reivindicação, ou então uma colocação. Que palavra que é? Olha, é a palavra de aproveitar a oportunidade que estão reunidos tantos prefeitos, tantas pessoas importantes do governo do estado, o mercado que fornece serviço para a prefeitura, para a gente aproveitar para debater temas que são relevantes. Reforma administrativa, subsídio para ônibus, uma série de discussões que estão aí, segurança das escolas, ou seja, tem muito assunto e cada município com certeza tem uma experiência boa. É a hora da gente transmitir essas experiências de uns para os outros. Boas experiências precisam ser multiplicadas. Eu acho que esse congresso terá essa oportunidade de fazer isso, trazer para todos o conhecimento de cada um e aí ampliar isso para toda Minas Gerais. Rodrigo, essa história da AMM você conhece de perto, né? Com certeza, a AMM nós fazemos parte da história, como prefeito, como membro da diretoria, durante 10 anos nós acompanhamos o dia a dia da AMM. E essa evolução da AMM para chegar a essa grandeza aqui, a essa ordem de grandeza e a essa voz de Minas aí que vai muito além das montanhas. Somas de esforço, né? Por aqui passou Anjo Roncalho, Antônio Júlio, Juvan. Nós temos hoje o doutor Marcos Vinícius fazendo esse brilhante trabalho, chegando ao 38º Congresso Mineiro de Municípios, o maior evento político de Minas Gerais. É esse evento do Congresso Mineiro de Municípios que traz aqui os 853 municípios de Minas Gerais para discutir os problemas do futuro, para discutir as oportunidades do futuro, mas para discutir o passivo que nós precisamos resolver de saneamento, de saúde, de educação, de segurança pública. Então o município, ele tem uma demanda contínua e nós precisamos hoje, como parlamentares, dar as mãos aos municípios e levar adiante porque atendendo a realidade do município, nós estamos atendendo as pessoas que vivem em cada uma dessas cidades. Prazer, um grande abraço. Um abraço. Literalmente grande, Tadeu, hoje o Márcio que é presidente desse abrigo, governador em exercício. Tadeu, que palavra que você vem trazer hoje aqui para os prefeitos aqui? É, eu estou muito feliz de ter a oportunidade de participar desse congresso, que é o maior congresso municipalista de todo o país, não só como deputado, como presidente do parlamento da Assembleia de Minas, mas hoje também como governador em exercício. Nós sabemos da importância dos prefeitos na ponta, a cidade acontece, a vida das pessoas acontece nas cidades e é fundamental que o poder público esteja ao lado dos prefeitos, do municipalismo, não só defendendo, mas também elaborando projetos e propostas que vão ajudar na ponta. Ontem mesmo a Assembleia aprovou uma legislação na área da saúde, que está havendo uma legislação histórica, que vai destravar em torno de 2 bilhões de reais, que já estavam nos cofres municipais, para que o prefeito possa utilizar para a população. Então, acho que esse é o grande motivo do parlamento e quem está na vida pública, ajudar os prefeitos na ponta. Muito obrigado. Um abraço. Paulo, você hoje vem trazer uma palavra aqui, dentro da visão nacional que você tem da causa municipalista. Que palavra que é essa? Olha, é muito ampla para tentar resumir em duas ou três palavras. Eu sei que o espaço é curto. Mas é toda a pauta. Hoje, ela está mais simbolizada na própria reforma tributária e outras questões que começam a ocorrer lá em Brasília e que têm impacto em todo o Brasil. Desde a questão da saúde, da dívida que a União tem com os municípios, que se impacta de uma maneira muito, muito aguda nos municípios do Brasil. Então, essa pauta é recorrente na medida que o tempo anda. Então, em nível nacional, nós estamos preocupados com não criar despesas novas, sem o dinheiro para pagar e ter uma reforma tributária que possa, ao longo dos anos, pelo menos, começar a resgatar a possibilidade dos municípios de terem mais autonomia. Obrigado. Obrigado. Ministro, que palavra você vem trazer hoje aqui para esses prefeitos carentes, exatamente do acolhimento do governo federal? É a presença de dois ministros de Estado no encontro da EMM, da Associação Mineira dos Municípios. A demonstração inequívoca que a determinação do presidente Lula é para que nós todos trabalhemos para unir e reconstruir o Brasil. E essa é a demonstração aqui, a nossa presença para discutir os problemas reais da sociedade, para fazer a política da mineridade. E essa é a demonstração aqui, a nossa presença para discutir os problemas reais da sociedade.